Estar aqui hoje com vocês, com os caras daqui, dentro desse lugar, é milagre. Estive vivido nesse milagre. Então lá são milhares de crianças que tem lá. Temos aqui o Babuino, temos aqui o Janderson, que faz parte do projeto lá. E Deus tem abençoado muito a nossa vida através do Jacaré, do Eric, que falaram lá para o Jacaré do Jesus. Você imagina esses dois caras falando da gente lá, o que a gente recebeu de e-mail. Quase 3 mil e-mail. Então, é uma responsabilidade muito grande ter um projeto que cuida de ex-matadores, ex-viardos, ex-sapatal, ex-prosteduta. E nem que esfaqueou mãe, que transou com a mãe. Vocês nunca viram na tua vida um cara transar com a mãe de 4? Lá tem isso. Lá tem um cara que transou com a mãe de 4. Lá tem um cara que viciou na cocaína. Então, são coisas absurdas que a gente precisa tudo ter a ver e o projeto lá tem. Salve, galera do PVT. Estamos aqui com o Ricardo Cavalcante, realizador do projeto Faixa Preta de Jesus. Ricardo, fala um pouquinho desse teu projeto. Eu ouvi dizer que você tem ajudado muitas crianças. Hoje em dia tem mais de 400 crianças sendo ajudadas por intermédio das artes marciais. É isso, Pedro? É verdade. São 400 alunos que nós temos lá. E Deus te abençoada a gente tremendamente porque, além disso tudo, chegou o Minotauro, o Minotauro, chegou o Rogério Camões, o Josuel Destaque e deu essa força para a gente. Então, são 400 alunos, cada um com um problema diferente, mas sendo ajudado lá com o Jiu-Jitsu. E treinam de graça? De graça. Ganha kimono, lanche. Todo suporte é de graça. E quem que dá o suporte financeiro para vocês? É a igreja? É o Estado? O suporte financeiro vem. O Minotauro e o Minotauro nos ajudam, junto com os patrocinadores que nós temos, que é o Lanche, Piraque, Jandai e Fresco. É o Prêmio Esporte do hoje, nossos tatames. A Exigim tem ajudado a gente pra caramba também, botando alguns alunos nossos aqui para treinar aqui. O Josuel Destaque e o Rogério Camões têm dado uma estrutura para a gente lá, uma logística muito bacana. Então, essas duas academias, a Tinogueira e a Exigim, têm dado o suporte para a gente lá. Você dá alguns exemplos, Ricardo, para a gente, dessas 400 crianças, alguns casos que vocês ajudaram, de crianças que estavam passando por dificuldade. Então, nós temos lá alguns garotos que têm histórias, assim, tremendas. Temos o Thiago, que é um ex-caracudo, ex-traficante, ex-radão de carro, que estava jogado na lixeira e o pai arrastou ele até lá. Chegou lá completamente quase nu e hoje é faixa azul do Minotauro. Está há dois anos com a gente, com outra vida, outro mundo. Quantos anos ele tinha quando passou por isso? Ele está com 22 anos hoje. Chegou lá com 20 anos. Então, tinha dois anos que está com a gente lá, o Thiago mudou a vida dele. Hoje é um outro garoto. Temos o galego, roubava moto, batia nos pais, agredia quase a rua inteira, cheirava, fumava, bebia. Tinha 200 quilos, faixa azul do Minotauro. Está com a gente lá hoje, também está com dois anos com a gente. Hoje a vida mudada, bonito, lindo. Então, são inúmeros garotos que tem lá, que você um dia vai lá e vai poder... São pessoas de comunidade, comunidades próximas. É assim, nós temos... É no centro de Nova Iguaçu, mas a gente pega toda a galera. Mesquita, Juscelino ali, tudo. A gente pega... Nova Iguaçu é muito grande, então a gente pega toda a região de Nova Iguaçu. Bacana. E assim, qual é a tua perspectiva, Ricardo? Você quer transformá-los? Você quer fazer seis campeões? Como é que é a rotina de treinos? Quantas horas por dia você tem lá? Quantos professores trabalhando? Dá uma palinha para a gente. São dez professores. Nós temos segunda, quarta e sexta de 18h22. E, cara, o nosso sonho é que os caras... Se a gente conseguir achar um atleta no meio desses alunos, glória a Deus. Mas a gente quer lá, o bom caráter, o bom filho, o bom irmão, o bom cidadão, o bom pai. Então, isso é o mais importante. Que o talento pode até aparecer, mas que vem com caráter junto. E tem quantos horários? É só jiu-jitsu? Quais são as artes mais caras? É só jiu-jitsu. É só jiu-jitsu. A gente tem assim, o nosso jiu-jitsu é feijão com arroz. A palavra de Deus que é o filé mignon. Então, a gente treina de 18h até as 9h30. De 9h30, a gente começa uma palavra. Então, a gente tem... Não é só. A gente fala com eles, conversa, entendeu? Mostra, leva alguém. Onde for o pezão lá. O minotauro sempre está lá. O minotauro, o jacaré. Então, essa galera toda está sempre visitando a gente lá para dar uma empolgação aos alunos. Bom, bonito trabalho. Você me contou aqui uma curiosidade, né? A maneira como isso começou. Você é a faixa roxa do Crécio Souza, né? Grande faixa preta do Carlos. Foi um prazer de conhecer, campeão de Vale Tudo. Isso, isso. Maravilhoso. E como é que você teve essa ideia de fazer esse projeto, faixa preta de Jesus? A gente ganhou, assim, pô, isso num sonho dormindo, né? A gente via numa campanha de oração e ganhamos o nome. E aí a gente já foi rapidinho, tatuou no braço aqui. Como eu tinha uma namoradinha que trabalhava no Marcas e Patentes, a gente conseguiu através dela, uma ex-namorada minha, conseguiu através dela fazer o registro. E aí começamos a bolar o que a gente ia fazer. E aí começamos com 10 tatames e 6 crianças. A gente até tem um grito de guerra que é 1, 2, 3, faixa preta de Jesus. E aí nisso, cara, a gente começou com 6 crianças e que viraram 400. Que bacana. Isso tem quanto tempo? 4 anos que já tem um projeto. Começou em 2009. 20 de dezembro de 2009, a gente completa 5 anos agora. Parabéns aí, que você, se não fizer grandes campeões, pode ter certeza que você está fazendo um trabalho maravilhoso de tirar crianças da rua, né, Karim? De arrumar um caminho pra tanta gente que precisa e que está no caminho errado e consegue ir por internet do esporte. Parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado, Karim. Inclusive tem o nosso aqui, o Thiago Rodrigues, o Babuíno, já está um ano aqui no Exigim. Com certeza, esse vai ser um grande atleta que vai estar aqui na casa. Agora agradecer a vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade e vamos estar juntos lá um dia lá, tá? Com certeza. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço.